Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu recebi uma oportunidade de ir para o Japão trabalhar em uma empresa que fabricava aparelhos eletrônicos. E eu vi aquilo como uma grande chance de mudar a minha vida financeira, que estava um caos. A minha esposa sempre reclamava que faltavam as coisas para as crianças e para ela. E salientava que quando morava com os pais, tinha uma vida muito melhor. E sempre que a Andresa dizia que eu não conseguia ser o provedor da nossa casa, Eu me sentia impotente, um fracasso de homem. Mas o problema não era que eu ganhava mal. Era a minha esposa que era gastona demais. Comprava tudo que via pela frente. A Andresa queria levar a mesma vida que a irmã dela. Mas a Andréia era uma pessoa estudada. E além de tudo, teve a sorte de se casar com um empresário. Porém, como as duas, desde pequenas, sempre tiveram uma competição, O que não mudou quando cresceram. A minha esposa vivia o tempo todo me pressionando. E quando eu não conseguia dar o que ela tanto queria, A Andresa ligava para os pais. E dizia que estávamos passando necessidade. Contava uma história horrível. E aí, eles apareciam em casa trazendo compras. E ainda deixando um dinheiro com ela. E eu? Eu ficava muito bravo, mas não dizia nada. Porque eu sabia que se eles abrissem o armário, iriam ver que não era nada daquilo. Era apenas birra da Andresa, porque ela não conseguiu ter o que a irmã dela tinha. E quando essa oportunidade de ir para o Japão apareceu, Eu não pensei duas vezes. E com a concordância dela, decidi ir trabalhar lá. A minha adaptação não foi fácil. Tudo para mim se transformou em um grande desafio. A cultura era completamente diferente da que eu tinha no Brasil. E aquilo exigiu de mim uma curva de aprendizado. No trabalho, eu me destaquei rapidamente. Porque eu estava disposto a aprender. E no começo, os meus colegas japoneses eram bastante reservados. Mas aos poucos, por eu ser alegre e brincalhão, começaram a se soltar. E eu ensinava português a eles. Mas na verdade, o que eles queriam mesmo era aprender palavra. Porque achavam engraçado quando eu soltava um. Então, sabe, mesmo sabendo que eu estava ali, trabalhando para dar o melhor para a minha família, Tinha dias que batia uma vontade enorme de largar tudo e voltar para casa. Mas quando eu conversava com a Andresa, ela me dava força. Dizia que se eu quisesse voltar para casa, tudo bem. Só que a nossa vida financeira iria voltar a ser como antes. E aquilo me pegava porque eu não queria mais que a nossa vida financeira fosse daquela maneira. Olha, como eu sabia que a Andresa era uma gastona de mão cheia, Então, eu não enviava todo o meu salário para ela. Mas o que eu mandava era o suficiente para ela fazer as reformas da nossa casa E comprar o que precisava. E assim, a gente foi caminhando. A minha esposa estava muito feliz fazendo todas as reformas que queria. Comprando coisas e, segundo ela, guardando um pouco na poupança para comprar um carro novo. Mas eu queria que ela guardasse dinheiro para a gente comprar a nossa própria casa. Porque a que nós morávamos era do meu sogro. E a Andresa disse que mais para frente pensaria naquilo. Bom, eu foquei no meu trabalho e, para ser bem sincero, trabalhei bastante. Porque saber que as coisas estavam melhorando para a minha família no Brasil me motivava. E me fazia sentir mais ativo e menos cansado. Passando um tempo, eu acabei fazendo amizade com o Satoshi, que eu achava que era japonês puro. Mas eu descobri que ele era filho de japonês com brasileira. E esse rapaz amava a nossa culinária e sonhava em abrir o seu próprio negócio de comida caseira brasileira. E eu, eu dei total apoio a ele. O Satoshi estava cheio de ideias, mas inseguro sobre como começar. E mesmo com a minha rotina pesada, eu decidi ajudar. A gente começou a discutir um plano de negócios. E, em seguida, ele me levou para conhecer os seus pais. A família dele me recebeu com muito respeito. E a irmã dele, Akira, gostou de mim. E chegou a se declarar. Mas eu fui sincero e disse que era casado e tinha filhos no Brasil. E deixei claro que a nossa relação seria apenas de uma boa amizade. E ela entendeu. Mas mesmo assim, eu percebi que, nos olhos dela, um carinho muito grande existia por mim. Akira era lindinha. Parecia até uma bonequinha. Porém, eu não queria trair a Andresa. Então, mantive firme as coisas nos eixos. Eu evitava até a ficar sozinha com ela. E sempre procurava falar da minha família, da minha esposa. Mostrei fotos da Andresa, dos meus filhos, Mário e Francisco. Para ver se a garota se desencanava de mim. Satoshi e eu enfrentamos muitos desafios. A carga de trabalho, muitas vezes, nos deixava exaustos. Mas continuamos firme no sonho dele. E depois de meses de planejamento, finalmente, ele realizou o seu desejo de abrir o negócio. E juntos, começamos a participar de mercados e feiras apresentando a culinária brasileira. E foi um sucesso. E como Satoshi era tímido, eu ficava responsável por conversar com as pessoas e ouvir o que elas tinham a dizer para melhorar o negócio. E passava tudo para ele. E assim, ele foi se desenvolvendo e ganhando confiança. E à medida que o negócio começava a ganhar destaque, o Satoshi sentiu a sua confiança crescer. E tomou a grande decisão de pedir demissão. E eu, eu o apoiei. Afinal, o rapaz era talentoso no que fazia. E com o meu apoio e da sua família, o Satoshi seguiu o seu coração e montou o seu próprio negócio. E o seu pequeno restaurante logo se tornou um ponto de encontro querido pela comunidade local, tanto japonesa quanto brasileira. E todos os dias, o Satoshi me agradecia por eu ter acreditado nele. Mas eu sabia que não tinha feito nada além de incentivar e afirmar a sua capacidade. Nesse tempo, mesmo longe, eu percebi que o meu casamento estava entrando em crise. Porque quando eu ligava para a Andresa, ela era grossa e sempre mandava eu falar rápido. A minha esposa sempre tinha algo para fazer e aquilo me perturbava. Poxa, eu queria saber como ela estava, como as crianças estavam. Mas a Andresa dizia que ia tudo bem e que eu me concentrasse no meu trabalho. Porque as outras coisas, ela cuidava bem e eu não gostei do modo dela falar comigo. E por isso, cogitei a ideia de voltar para o Brasil para a gente conversar pessoalmente. E eu entender o que estava acontecendo. E quando finalmente conseguimos ter uma conversa mais calma antes do meu retorno ao Brasil, A Andresa me disse que queria a separação. Confesso que foi como levar uma facada no peito. Se separar? Como assim? A minha esposa não me explicou o motivo. Apenas disse que não dava mais para continuarmos. Que ela descobriu que seria melhor seguir a vida dela sem mim. E desligou o telefone. Achando que eu ia aceitar aquilo assim tão fácil. Mas como eu poderia deixar ela terminar comigo sem realmente entender o porquê daquela decisão? Sabe? E eu resolvi conversar com o departamento pessoal. E consegui alguns dias para resolver toda a minha situação. Afinal, eu precisava saber o que estava acontecendo. Poxa! Não era justo o que a Andresa estava fazendo comigo. Caramba! Será que ela não conseguia entender que eu só estava no Japão por causa dela e das crianças para dar a eles uma vida mais confortável? E com o coração apertado embarquei para o Brasil. E não comentei com ela e com ninguém. Mas eu estava sentindo que havia alguma coisa errada. E ela estava me escondendo alguma coisa. Assim que cheguei ao aeroporto, peguei um táxi para casa. E quando cheguei, não havia ninguém. Decidi então ir até a casa dos pais da Andresa. E fui. E no exato momento em que eu desci do táxi, o meu filho Mário que estava brincando na calçada me viu, gritou de alegria e correu para os meus braços. E eu completamente feliz com a recepção dele. Logo em seguida, o Francisco também veio me abraçar. E com a euforia deles, o meu sogro apareceu no portão para saber o que estava acontecendo. E quando seu lourival me viu, ficou um pouco sem graça, mas me cumprimentou. Perguntando se a Andresa sabia do meu retorno. E eu respondi que não, que queria fazer uma surpresa para ela. E antes do meu sogro me convidar para entrar, o meu filho Francisco disse que a minha mãe tinha um namorado e estava grávida. E ele falou com tanta naturalidade, que eu até pensei que era brincadeira. Mas o Mário disse que era verdade. E o meu sogro ficou completamente perdido, sem saber o que dizer. E me pediu para entrar que a gente precisava ter uma conversa. Mas eu falei que não tinha nada para conversar com ele, e sim com a Andresa. E quis saber onde ela estava. O seu lourival disse que só me contaria onde ela estava se eu entrasse e tivesse uma conversa com ele. Só que eu estava muito nervoso, mas mesmo assim ele insistiu que eu precisava me controlar, porque as crianças estavam ficando assustadas. E pelos meus filhos eu me acalmei e entrei para conversar com ele. E fiquei sabendo que a minha esposa tinha se envolvido com outro homem. Os meus sogros confessaram que não aprovavam o que ela tinha feito. Mas não podiam ficar contra ela, pois a Andresa era sua filha. E como pai, eu talvez pudesse entendê-los. E eu desabafei e chorei, porque eu não esperava que a Andresa fosse capaz de fazer aquilo comigo. Jogar o nosso casamento fora. Os pais da Andresa pediram para eu me acalmar, mas eu não conseguia. E para não ter um troço, eu fui dar uma volta para tentar colocar os meus pensamentos em ordem. Pois a minha cabeça, a minha cabeça estava a mil. E durante esse tempo que eu fui andar para me acalmar, vários pensamentos passaram pela minha mente, Incluindo o de acabar com ela. A ideia me consumia loucamente, sabe? Mas como eu sempre fui um homem do bem, pedi a Deus para não me deixar fazer nenhuma bobagem. Porque qualquer coisa que eu fizesse contra ela, quem sairia prejudicados, Seriam os meus próprios filhos. E eles não tinham culpa do que a mãe havia feito. E decidi então que precisava resolver tudo com muita calma. E naquela noite, eu não estava em condições. E por isso eu fui para a casa da minha irmã Celeste. Os meus pais já haviam falecido. E o meu irmão Orlando morava em outra cidade. A minha irmã me recebeu com alegria. E eu contei tudo o que estava acontecendo para ela. E a Celeste me pediu para não ser impulsivo. E pediu, pelo amor de Deus, para eu não cometer nenhuma loucura. E passamos bastante tempo conversando. Depois, ela me ajeitou para dormir no quarto com o meu sobrinho. Mas eu não conseguia dormir. E passei a noite toda acordada, virando de um lado para o outro. A minha irmã me acordou para tomarmos café. E ainda conversamos por mais algum tempo, antes de eu ir até a casa dos pais da Andressa. E quando eu voltei lá, ela estava me esperando para uma conversa. E eu? Eu me segurei para não perder a razão. Ver a Andressa grávida de outro homem não foi fácil. E pior, era a cara cínica que ela fez, alegando que eu estava muito tempo fora. E ela acabou se sentindo carente. E como eu tinha prometido a mim mesmo, que não faria nenhuma bobagem, eu não quis mais querer entender absolutamente nada. E não quis ouvir mais nenhuma explicação. Andressa e eu nos separamos. E ela seguiu a vida dela. E eu a minha. E confesso que eu sofri muito com a traição que ela me fez. E isso quase me levou ao buraco. Mas eu tive pessoas que não me deixaram cair. A minha irmã Celeste, Satoshi e a sua família foram fundamentais nessa fase. Sabe, depois da minha separação, saí com algumas mulheres, mas não queria me comprometer com ninguém. Não queria me envolver de novo. Eu só queria sexo. E um dia eu parei para pensar por que eu estava querendo machucar pessoas que não tinham nada a ver com a minha situação. E aquilo não era justo. E voltei a ser o mesmo juarez de sempre. Trabalhei mais alguns anos no Japão, mas os meus filhos estavam pedindo demais a minha presença. E eu também me sentia muito sozinha. E por isso decidi que era a hora de voltar de vez. E antes de partir, comentei isso com o Satoshi e a sua família. E eles apoiaram a minha decisão. E Akira, a irmã do Satoshi, aproveitou um momento em que nos encontramos a sós. E me disse que ainda gostava muito de mim. E queria uma chance para me mostrar que podia me fazer feliz. No começo, eu achei que ela não teria o poder de me fazer feliz. Porque mesmo eu tendo sofrido na mão da Andresa, era ela que eu ainda amava. E pra não dizer que eu não tentei sair algumas vezes com Akira. E confesso que ela me surpreendeu. Akira era uma mulher incrível, cheia de inteligência e carinho pra dar e sobrar. E eu me lembro muito bem do dia em que a beijei. Foi como se eu sentisse que ela poderia realmente me fazer feliz. E a nossa conexão cresceu e começamos a namorar. E com o tempo, me apaixonei de verdade, a ponto de querer me casar rapidamente com ele. E quando decidimos nos casar, sabia que precisava também estar mais perto dos meus filhos. E eu fiquei com um pouco de receio de falar com Akira sobre o assunto, temendo que ela não quisesse ir para o Brasil comigo. Mas, para minha surpresa, ela foi compreensiva e me disse que não via problema em nos mudarmos. E aquilo foi como acertar em cheio na loteria. Eu não só ganhei uma esposa, como também uma amiga pra vida. Os meus filhos gostaram muito da Akira e a nossa relação era muito boa. Mário e Francisco, quando ficaram adolescentes, vieram morar conosco, porque o marido da Andresa bebia e ficava xingando eles. Além do Mário e do Francisco, eu tive o Yudi e o Yuri. Vivi 22 anos junto com a minha esposa. E em 2018, ela faleceu e eu perdi um pedaço do meu chão. Eu só não perdi todo o chão, porque tinha os nossos filhos pra eu cuidar. Meus filhos se casaram e me deram netos. E hoje eu moro com o meu caçula, Yuri. E hoje eu moro com a minha esposa.